Fala galera, aqui é o Balto e hoje teve uma entrevista que vocês estão vendo de fundo com um entrevistado, logicamente, com um desenvolvedor ali responsável, que seria esse do Last Day e a proposta ali do vídeo era falar sobre o multiplayer, né? Eles falaram que pegaram as perguntas mais populares ali que a galera estava com dúvida pra fazer essa entrevista, tá? Mas já lembrando ali, antes de qualquer coisa se inscreve no canal, deixa seu like, se você não conhece o meu canal secundário, galera tô postando vídeos lá diariamente de outros jogos, se você gosta de outros jogos dá um apoio lá, primeiro link na descrição do meu site loucuragame.com.br tô postando muito conteúdo, tá? Mas uma coisa aqui é que o jogo é feito na Rússia, tá? Eles aqui são da Rússia, você tem entrevista em russo, né? Apesar que tem uma legenda ali em inglês, tá? E foi lá no Facebook oficial do Last Day se você quiser ver ela ali completa, lá, veio lá, mas tá em russo, tá em tatuação foi difícil e a cultura deles é um pouco diferente da nossa talvez o que eles pensam ali, de que a gente quer saber, seja diferente do que os brasileiros querem então eles pegaram algumas perguntas ali que é até um pouco irrelevante então eu achei essa entrevista muito irrelevante, né? Ela não foi explicativa não tirou dúvida nenhuma, tanto que eu nem ia fazer esse vídeo, né? mas eu decidi fazer pra falar sobre isso, né? Então, a maioria das coisas que ele perguntava, ele só falava que ia sem breve tipo, quando vai sair o lançamento? Eles falaram, não, não podemos falar sobre isso, lançamento não, né? Quando vai sair mais sobre o multiplayer, mais coisa fora do setor 7 eles falaram que tá trabalhando nisso, mas não tem uma data, tá? Eles perguntaram também, questão dos amigos a gente pode ter 5 amigos e 10 pessoas no clã se isso vai aumentar, né? Eles falaram que vai aumentar, mas não pode falar sobre qual número realmente vai aumentar isso então muitas perguntas e respostas foi mais baseada nisso foi algumas coisas que realmente seria bom pra gente saber e quando ele perguntava, eles falavam realmente que estaria trabalhando, planejando mas não poderia dar mais informações, datas ou divulgações então foi uma entrevista ali meio que, sei lá, né? Uma das coisas que eles falaram aqui é uma coisa que todo mundo já sabe que a gente vai ter mais localidades, né? em geral, né? Eu já trouxe muitos vídeos falando disso que algumas vai ser multiplayer, algumas não vai, né? Isso vai ser boa, né? Pelo menos é uma novidade porque eu já tava achando que o multiplayer só no setor 7 aquele setor 7 lá é muito chato, né? A gente sabemos que o servidor da QF é só na Rússia, né? Com isso o ping é alto, por isso isso foi a coisa que eles falaram, né? Por isso que o setor 7 tem essa progressão lenta, né? Inicialmente eles colocaram justamente o robô lá de uma forma lenta pra gente não notar essa lentidão do ping, né? E por isso que a gente não tem armas, pode ser rápidas assim, né? Isso segundo eles, mas eles falaram que o sistema tá melhorando muito a quantificação tá melhorando muito que isso aí tá dando possibilidades melhores pra eles Falaram também que a gente vai ter novos bosses, novas armas, né? Novos ídices, é coisa que eles já divulgaram, né? Coisa aí que eu já trouxe pra vocês, é coisa que a gente já sabia, né? Que eles têm conteúdo aí pra um ano de atualização, né? Que eles estão trabalhando, né? E vai saindo as atualizações aí na medida do possível porque não é fácil, tá? Não é só espirrar que sai uma atualização, não realmente demora Falaram também que eles estão sempre tentando otimizar o jogo, né? Sempre melhorando texturas Melhorando, entre outras coisas, né? Tanto que a vontade deles é fazer locais com texturas diferentes, né? Que não seja só aquele terreno plano Que seja aquele terreno que tem uma subida, uma descida, uma montanha Um terreno aí que chova Um terreno que faça neve Um terreno que sai a luz do sol, né? Que sai efeito de água melhor, né? Mas falaram que muitos dispositivos não iam aguentar que eles estão vendo isso, né? E só respondeu isso Creio na minha cabeça que seria ali mais uma opção de gráfico Eles colocaram um gráfico mais baixo ali na opção, né? Isso é bom, né? Vai dar menos lag em aparelhos fracos, né? Então seria bom se eles colocassem isso na opção de gráfico avançado E na mínima a galera tirava E foi mais ou menos isso que ele falou Que eles estão tentando fazer Fora isso, não falou nada A sensação que eu tive é que Teve alguém que teve a ideia de fazer uma entrevista E o chefe geral da QF falou Vai fazer essa entrevista Só que os desenvolvedores não queriam responder Aí fez essa entrevista Tanto que esse cara que responde Ele parece que tá morrendo E nem fica falando assim, meio morto assim Que a gente fica meio estranho E você sabe se ele tá querendo ficar ali E não responde nada com nada, tá? Foi tipo essa entrevista que não valeu de nada Uma outra entrevista que eles fizeram Pra um site que eu até postei no canal Há muito tempo atrás Foi muito extremamente informativo do que esse Essa entrevista aqui não foi informativa Não foi nada Se você ir lá nos comentários do Facebook Nesse vídeo que tá lá A galera tá falando isso, né? Então foi tipo assim Passou despercebido Passou despercebido não É, sei lá Sei lá, deixa aí nos comentários O que vocês acham Tá então Resumindo aqui Não tem nada de informação assim De novidade Nada de espetacular Tudo que ele falou ali É coisa que a gente já sabia Coisa que já foi divulgada Que já trouxe pro canal Mas, né E eles falaram que até nessa parte aqui Que essa arma já mostrou Eles falaram que Tá planejando mais armas Vai vir mais armas Vai vir mais habilidades Vai vir mais boss Isso é top, tá? Boss é bacana, né? Que tem uma coisa diferente A gente fica ali esperando Pra ver o que acontece Então, galera Esse foi só um vídeo Só pra gente falar sobre eles, né? Não tem realmente Nada ali de outra coisa Pra falar Foi resumidamente isso, né? E qualquer outra novidade Eu vou trazer Então é importante Você sempre entrar no canal Porque se o YouTube não notificar Você pode ver os vídeos Eu tenho vídeo de manhã De tarde e de noite Então não espera notificação, tá? Então muito obrigado Você viu esse vídeo Eu sou o Balto E te vejo no próximo vídeo E aí